Bom dia telespectadores da Tribo Jovem, vamos dar uma limpadinha na lente aqui, agora já são 8 horas e 30 minutos, marcamos com nossos amigos, o Thiago Alvarez, vamos fazer umas imagens de bicicleta, o meu chão é uma bike de bicicleta na nossa frente e não gosta ali, quem anda de bicicleta é a Chico e vão para o serviço, daqui a pouquinho eles já vão chegar todos. Meu nome é Thiago Alvarez, tenho 16 anos e eu sou aqui em Polneário, eu nasci em Hebrolandes, Santa Catarina, nossa meu café da manhã, como com Nutella, pão salgado, como uma fruta, tomo suco, acordei 7 horas, aqui é o BMX Street, a gente anda na rua mesmo, destaque da rua, corrimão, caixote, já faz um ano e meio que eu ando de bicicleta, Ah, eu diria que não pode ter medo, tem que ser muito persistente e não parar aí no primeiro tombo já. Quantos tombo você já levou até hoje? Nossa, já perdi as contas. Perdeu, já teve algum momento assim, você ter, sei lá, fraturado a perna, batida a cabeça no chão, um negócio sério assim? Não, fraturar ainda não, só antes de eu andar assim, quando andava assim, meus amigos, já quebrei meu pé, mas não no BMX mesmo. Meu nome é Rafael, tenho 16 anos, estou de 17, quando eu saio pra andar eu tomo um litro de iogurte, hoje eu não tomei porque eu tô tripado, aí tipo é gelado, não fiquei assim, cortei 20 para as 8. Ah, tipo, não chama bike de bicicleta não, na sua frente não, ele não gosta, tá ligado? Quem anda de bicicleta é as chicas que vão pro serviço. Você anda do que? Anda de bike. Anda de bike. É. Não dá vontade de fazer o que eu curti, às vezes hoje eu não curto a manobra, ou nem eu curto, mas sei lá, eu tento inventar um estilo meu, não tento imitar ninguém. Tento criar minhas próprias manobras que não tem como criar um manobra e ser versátil e criar uma coisa inteligente que as galera gostam de ver, mas sei lá, criar meu próprio estilo. Eu gosto de drop, eu gosto de fazer uma manobra mais técnica, na verdade eu não sou muito técnico, mas eu gosto de jogar, mais que jogar mesmo. Então conta uma história assim, cabulosa que aconteceu com você, cair, levar um popote? Claro, eu tenho em minha mão, assim, minha mão é fina, mas não tem muito a ver com andar de bike, tem a ver que foram roubar minha bike e eu não quis deixar, aí fizeram isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí 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 E aí